Eu ia te falar, você fez muitos gols de falta na carreira, você fazia os gols olímpicos e tal, eu imagino que você treinava a beça pra isso, né? Pode apostar que sim. Então, e você vê que hoje em dia é um negócio que tá em falta no Brasil, né? Apesar que esse agora campeonato tivemos seis gols de falta. Dos seis gols de falta tiveram dois gols que realmente são gols de falta. Porque tivemos duas boas que bateu na barreira, desviou e dois frangaços dos goleiros. Mas realmente dois golaços que fizeram, um, se não me engano, do Ovaí, o Kevin contra Botafogo. E outro... quem fez outro golaço? Roger Guedes fez um agora, não foi? E Roger Guedes. Aprendeu comigo. Não, sério, aprendeu comigo. Foi meu jogador no Criciúma. Ah, é? Apanhei muito da torcida pra botei ele pra jogar. Botei, botei, porque vi o talento no garoto quando era técnico do Criciúma, em 2015. E aí vi potencial e aí treinava comigo apostando pra perder chocolate. Ganhei muito chocolate em bom mão dele. Mas aprendeu. Fez um golaço agora. E você sabe por que a galera hoje em dia não estão treinando mais do jeito que era? Acontece isso. Mudou um pouco a metodologia do trabalho. Mas além disso, né? Acho que tudo dá pra fazer. Se tem um, dois que tem talento, tem que praticar. Porque talento sem trabalho não vale nada. Então é entre 5%, 10% no máximo. O resto é tudo trabalho. E na minha opinião, acho que 60, 70% é psicológico. E hoje em dia, a psicologia é muito mais importante e a trabalhar a essa força mental. Porque na minha época, graças a Deus, não tivemos essa mídia tanto como hoje, né? Redes sociais. Redes sociais, celular com câmera, né? Então, gente às vezes que fazia besteira, né? Não foi gravada, ninguém vinha, não conhecia. Agora não tem como. Então, e cobrança do mesmo jeito, foi a cobrança aquela que maior que a gente não gostava era dos setoristas que cobriam os jogos, treinamentos, que escreviam matérias, mas nem eles mandam a matéria, mas o editor-chefe já aprendia. Tá no título, né? E o título normalmente é chamativo, pra vender. Tem nada a ver com o texto, mas hoje em dia quem lê o texto? É verdade. Quem lê o texto? Então, a gente brigava muito às vezes, nem o setorista tinha culpa. Agora sei disso, né? Mas na época eu tô nem aí, tava nem aí, não interessa. Com o pedido e pronto, te odeio. Tu tá metendo o cara com o pai sua, Davi. Não, mas foi o Alexandre. Deixa o Alexandre em paz.